Eeeeee, tamo de volta com mais Cosmic Star Heroine. Bom, galera, vamos tá fazendo aqui umas missões. Vou tá fazendo a side mission da Chun, a nossa Gunmancer. Ela tinha dito no final do episódio retrasado, eu acho, ou passado, que ela tinha que visitar o templo de Gunmancer em Nulupe. E a gente tá aqui. Provavelmente vai ter uma batalha aqui. É nesse lugar aqui que é o templo de Gunmancer, vamos lá. Aqui é onde todos os Gunmancers fazem a peregrinação, né? Ou não é aqui? Acho que aqui é a parada do Nuburger, não é aqui o templo de Gunmancer. O templo de Gunmancer acho que é pra cá, vamos vir aqui. Acho que é aqui desse lado aqui, ó. Não, aqui é a loja. Maluco, onde é que fica o templo? Provavelmente é dentro da cidade, vamos lá. Eu tô perdidaço nesse jogo aqui. Vamos dentro da cidade, dar uma olhada no templo. Acredito que seja aqui. Oh, cidade. Oh, cidade troll. Aê. Vamos ver aqui no... Ah, tem um... Nulupianos vivem na fronteira entre a vida e a morte. O reino físico e o reino paranormal. Estamos conectados com o planeta de maneiras, além da compreensão humana, o Cimerexiana. Eu acho que é pra cá, não é? É aqui. Esse é o templo de Gunmancer. Vamos lá. Eu confundi por algum motivo. Esse templo foi feito cento séculos atrás e é o centro mais proeminente dedicado à prática de Gunmancery. É dito que um verdadeiro mestre pode conseguir um grande poder se passar por um desafio aqui. Nenhum conseguiu em anos. Vai ser eu. Eu vou conseguir. Vamos lá. Let's go. Espírito de Gunmancery. A nossa necessidade é verdadeira. Garanta ao mim o teu poder para que eu possa salvar esse mundo e os outros. Praticante de Gunmancery. Se você deseja o poder dos anciões, prove-se digna e batalhe conosco. Olha uns cachorros com a lança na boca, cara. Isso é muito foda. Vamos lá. Aura da heroína. Vamos buffar aqui Rock Solid. Eu estou usando o Sul como uma espécie de DPS. Silver Bullets. Vou marcar um desses aqui com espectral para eu poder bater. Nossa, eles não dão dano nenhum na gente. Vamos lá. Foca aquele dog ali. Aquele dog argentino ali. Earth Damage. Face Punch. Deu desarme. Ótimo. Vamos a foco. Que o foco vai aumentar nosso dano. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu dou mais dano contra inimigos amaldiçoados. Vou dar um tiro em você, vai. Toma. A gente tem que eliminar o cachorro que está do outro lado ali primeiro. Vamos lá. Ajeita a gravata. Ou tenta dar debuff em eles. Não deu vulnerável em ninguém. Que troll. Nossa senhora, cara. Essa menina é muito forte. Ela deu 7 mil de dano em área. Continuem batendo no Sul. Vocês vão dar pouquíssimo dano nele. Vamos lá, Sul. Dano de terra. Ou eu dou um danão. Below the belt. Vamos lá. Pronto. Ainda deu vulnerável. Eu vou aumentar a defesa do grupo. Eu acho que eu vou matar com o... Com o... O Orson. Aquele bicho ali. Gravity Blast. 13 mil. Malico! Cara, esse detetive é muito forte, cara. Vamos lá. Pacifício Smash. 3 mil de dano. Esse detetive é forte demais, cara. Deixa eu usar aqui o Taunt. Pra eu apanhar no lugar dos aliados. Ahn... Vou usar o Tears. Ahn... Usar o Tendrils em você ou não vale a pena? Acho que não vale a pena. Ahn... Boa. Bate no Sul. Vigilância ou eu uso o programa? Acho que é bom deixar todo mundo... Water Cannon dá pouco dano. Vamos matar esse aqui com a água, vai. Pronto. Morreu. Morreu um cachorrinho. Otário. Eu tenho que ativar a gravata do... Do Sul depois pra dar um dano forte no bicho. Ahn... Vamos lá. Astralize. Eu vou fazer o mesmo combo. Aquele mesmo combo ignorante. Ahn... Mexe na gravata. Próximo ataque vai dar um dano bônus. Ahn... Vamos lá. Dá pra dar Curse aqui? Não deu Curse, infelizmente. Mas dá pra matar o bicho com o DPS... DPS do Orson. Ahn... Vamos lá. Vulnerável? Ótimo. Ahn... Deixa eu ver aqui o negócio. Ahn... Eu posso atacar... Eu vou atacar o de baixo aqui. Pronto. Eu não quero que ele dê dano na gente. Ahn... Deixa eu curar o Orson. Ahn... Vai lá, Orson. Gravity Blast ou Nether Tendrils? Será que... Eu queria testar o dano do... Ele não tá amaldiçoado. Eu acho que eu vou usar o Gravity Blast. Toma. 19 mil. Haha! Caramba, cara. Eu tô começando a acertar os combos certinho. A gente tá começando a matar os bichos. Ahn... Vamos lá. Below the belt. Não deu vulnerável. Droga. Vamos buffar... Defesa aqui. Ahn... Eu acho que o certo é a gente dar um tirinho aqui agora, né? Ahn... Gun Show. Deixa eu pensar aqui. Posso curar o grupo, mano? Vale a pena. Vamos só dar o rest. Ih! Ih! Apanhei. Que nem uma proxiranha aqui. Ahn... Vamos lá. Risada. Não dá vulnerável. Não tá aplicando. Vamos lá. Ahn... Vou aplicar um debuff no de baixo. Eu vou matar ele. É ele que eu vou matar. É ele que eu vou pegar. Esse daqui eu acho que eu consigo matar com... Ground Slam. Vamos lá. Droga. Não dá dano, cara. Vai lá. Laser. Pronto. Agora eu buffo aqui. Vamos lá. Vamos ver se os tentáculos dão bastante dano no bicho, né? Buffa todo mundo. Já tá todo mundo no hype. Avenge me. Isso aqui eu dou muito dano, mas ele morre no final. Vamos usar? Vamos... Acho que não vale a pena não, cara. Não vale a pena. Ai, 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 ai. Vamos usar o Avenge me. Só pra ver ele morrer. Pum. Morreu. Deu todos os debuffs no personagem, mas ele morreu. Coitado. Ai, ai, ai. Vamos dar um tiro. E vamos finalizar com o Orson. Vamos ver. 4 mil. Não! Isso é menos dano do que eu queria. Vamos curar o Orson aqui. Ou dá pra matar? 2 mil. Eu acho que eu consigo matar. Eu não devia ter dado tirinho de pistola. Eu devia ter dado tiro normal. O tiro normal é o que mais mata. Deixa eu ver. Ele já tá morrendo, não já? O cara já tá morrendo. Vamos usar o Rest. Pra gente recuperar as habilidades aqui. Eu tô sem... Estilo pra ressar o cara ali que tá morto. Mas agora eu vou ter. Dá o debuff nele. A Tian não vai morrer. Coitada. Por favor, Tian, não morra. Eu vou me curar. Vem você aqui. A gente vai finalizar esse bicho. Stuna! Não funcionou, droga. Laser, morreu. Foi uma boa luta. E, consequentemente, a quest da Tian terminou aqui. Você é digna. Aceite nosso poder. Tian aprendeu Unleash. Como assim? É uma habilidade? É uma habilidade? Cadê? Caramba, é um buff. Eu consigo utilizar minhas habilidades de graça por três turnos. Olha. Eu vou usar no lugar dessa daqui, hein? Eu vou usar no lugar da Curse ali, de maldição. Caramba! Uma habilidade bem roubada. Tian já aprendeu... Já completou o ritual. Cara, eu tava vendo na net, galera. Ih, essa mulher foi recrutada. Ô, louco. Eu tava vendo na net uma parada interessante. Eu posso ir pra missão da história, que não tem problema. Eu tava vendo que o jogo tem uma espécie de... Eles explicam mal. Quando eles falam pra você fazer um save backup. Na verdade, eles tão dizendo que... É pra você resolver as coisas. E que vai ficar mais difícil. Não que se você não fizer o save backup... Fudeu pra você. Deixa eu ver se a... A Areti... Ela tem alguma quest pra gente fazer. Porque se não, a gente vai pra história. Eu acreditei que o estilo... Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Ok. Basicamente, não tem nada pra gente fazer direito. Eu vou procurar outros containers... Pra ver se tem quest antes da gente ir embora. Talvez o Psybe tenha uma. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Então, vambora. Let's go. Eu acho que lá embaixo, no deck... No deck inferior... Tem alguma coisa pra gente falar. Aqui não tem nada. Olha só quem tá aqui. Se você está buscando por recompensas... Vá para o bar em Nova Romu. Segundo piso. Tem um caçador de recompensa muito bem informado lá. E sempre tá disposto a compartilhar a informação. Vamos pra Romu. Vamos pra lá. Vamos ver se tem alguma caça recompensas em Nova Romu. Que valha... Que valha dinheiro pra gente. Vamos lá. Eu não vou tá levando... Todo mundo, né? Vamos pra Romu É o seguinte Eu vou tá tirando o Orson, né Coloca você Deixa a Chan no grupo pra ela curar A gente tinha que matar um bicho que era o Cthulhu, né Será que a gente dá conta de matar ele agora? Eu acho que a gente não dá conta de matar aquele bicho Ele é muito forte Estamos aqui, ó Onde é que é o bar? No segundo andar do bar Alguém pode nos dar informação Sobre caça-recompensas Acho que é aquele cara ali, ó Vamos vir aqui, ó Eu não sei ler o nome desse cara Eu não vi você por essas partes faz um tempo Eu estive ocupado Como você sabe Se você sabe o que eu quero dizer com isso Então sabe que tem recompensa grande por aí, né Eu queria ir nesse tipo de recompensa Recrutamos Recrutamos, cara Pera aí Ah lá Organic Bane Dá mais dano em orgânico Beleza Então a gente tem que ir lá naquele bar É... Eu sei onde fica o local que tem as recompensas É pro outro lado Pra outra cidade Vamos vir aqui Não é dentro da delegacia Obviamente É aqui pra baixo É aqui que tem as recompensas Vamos falar com esses caras aqui Com esse robô aqui Ah, uai Não tem nada Acho que não tem nenhuma missão pra gente fazer, cara Acho que não tem nenhuma E aí É, não tem Não tem recompensa pra gente pegar Vamos só ir embora daqui A gente veio recrutar um cara, né Aparentemente a gente veio só recrutar um carinha Porque recompensa nenhuma Não tem nenhuma recompensa pra fazer aqui Bom, vejo vocês lá na nave Onde a gente vai estar indo pro cinturão de asteroide Fui Vamos lá Asteroide Ruins Eu acredito que o jogo não vai É... É... Me mandar fazer alguma coisa nem nada Vamos salvar aqui Vamos lá Eita Eu acho que dá pra gente explorar um pouco do game E fazer missão antes da última dungeon Nenhum comitê de boas-vindas Chegamos antes do Steel Eu não acho Mas... Você tá certa Tá quieto Eu tenho mau pressentimento quanto a isso Fiquem de guarda Ih, a Arete tá no grupo Vamos ter que tirar uns personagens aqui então Precisamos de Healer Deixa eu colocar o Psybe O Psybe consegue curar Vamos lá Ó Monstros Monstros me atacaram assim que eu terminei os reparos E o diretor só ficou lá olhando Não ajudou De alguma forma eu consegui fugir Pensei que eu fosse morrer Mas você tem uma nave Ok O cara entrou O que que ele faz? No que que ele é bom? No VR Penality Ah Ok Nenhuma penalidade em realidade virtual Ah Quando a gente for pra armar XP Né O que? Peraí Eu ganhei uma arma pro Zvort Deixa eu ver aqui Ah Aparentemente essa arma faz com que ele possa reviver uma vez por batalha Ah lá Auto Revive Legal Mercenar Eu vou tirar Mercenary dele Eu vou colocar Eu vou colocar Trickster Pronto Agora ele tá muito mais forte Ê São robôs Deixa eu ver aqui um negócio Tem que ser o Robotic Bane Né Vamos lá Fraco contra gelo, raio e água Ok Ah Dá vulnerável em todo mundo Não funcionou Meu Deus do céu Não funciona Ah Vamos lá Eye Beam Cura ou dano Acho que eu vou bufar a cura Pra gente não ficar apanhando A mulher ali apanhou Gelo em todo mundo Toma Maluco É muito dano Cara É muito dano Tá quase morto os bichos Eu podia pegar a habilidade de dano em área Com água Né Vamos lá Morreu tudo Maluco Ainda bem que eu tenho a arete Pra dar dano em área Né Crédito pra caramba Tô gostando Tô gostando da musiquinha Dessa missão aqui Opa Tem item pra pegar aqui embaixo Vamos voltar Let's go back Let's go back And pick the items Champion Belch Champion Belch Um acessório para arete Utility Aumenta a hack Maluco Ela é muito forte Rebelde Deixa eu ver o que ela pode colocar aqui Ela poderia ter umas paradas diferentes aqui Né Tecno Mage Lightning Ball Acho que isso aqui é bom Acho que Tecno Mage é bom Pronto Ela vai dar mais dano agora nos bichos Nos bichos robôs Será que ela tem habilidades contra robôs? Acho que ela não tem Ela tem pro drone estunar Mas ela não tem nada contra robô, né? Deixa eu ver aqui Al que mais é ruim Deixa eu colocar Dismantle Pronto Agora ela tem habilidade contra robô Vamos lá Al que mais isso é bom Se os itens forem bons Se os itens forem ruins Não vale a pena usar o que mais A tecnologia aqui é fascinante Temos que voltar quando tivermos tempo para estudar Não se distraia muito Temos uma missão para completar Não se preocupe Eu tô focada na tarefa Rolou Uma bolsa para o Clark Que é o nosso dançarino, né? Eita, morcegão Vamos lá É, vai Nossa, vai direto no alienígena do crânio grande Infecta O veneno Super charge Cura Nossa, como você é fraco, morcego Ele é fraco contra vento, né? Mais dano em orgânico Toma Ah, dois mil É pouco Dois mil é pouco Ah, deixa eu ver aqui Laser Toma Ah, ID Vamos ativar Ah, balance Eu vou terminar de matar esses bichos Nossa, deu vulnerável no... Eita, tem dois vulneráveis agora Ah, deixa eu ver Será que eu consigo dar vulnerável neles? Não funciona Esse negócio de aplicar ailment nos inimigos não funciona, cara Ah, esse aqui funcionou Adiciona fraqueza elemental ao inimigo Vamos lá Adicionei uma fraqueza a mais Vou usar cacofonia e vou matar ele Onze mil Agora a gente causou bastante dano Ah, vamos lá Ice damage pra todo mundo Ah Morre Ah, acho que acabou, né? Pronto Caramba É cada bicho forte, doido Bom, esse não é o lugar da nossa visão Quando a nossa personagem, ela foi capturada Tecnicamente capturada pelo alienígena lá das trevas Esse era o local da nossa visão, não era? Ah, esse bicho é o quê? Uma caixa de Pandora, 10 de HP Ela tem um mal que vai ser liberado Que loucura E se eu... Peraí, se eu bater? Ok Ok, matei a caixa de Pandora Maluco? Ah Não aconteceu nada Autochemistry Nossa, isso é muito bom Nossa, isso é muito bom, cara Esse item pra Arete é muito bom Ela já começa com aquele talento Alchemize Que a gente... Tava equipado É muito bom Nossa, cheio de robô ali, hein? Vamos lá Eita O cara bugado indo pro lado pro outro Ah Aqui tem muito inimigo de gelo Ah Fraco contra gelo, né? Nossa, não aplica Eu nunca aplico o debuff, cara Vulnerável Ah Vamos lá Super charge Cura Nossa A Arete é que mais apanha Todo mundo... Todo mundo é fraco contra gelo aqui, né? Vou matar esse aqui Toma Vamos lá Ai, Bim Ai, Bim Toda rua tem um velho que vende aipim, né? Nossa, matou a mulher, cara Que... Maluco Matou a mulher, cara Como assim, cara? Como é que... Nossa, cara Eu vou dar um dano fudido aqui, vamos lá Mataram a mulher, cara Isso é muito estranho Do nada mataram a Arete Muito errado isso Muito errado isso Eu não sabia que ela podia tomar esse dano HK Hitkill Pronto Já mata um aqui E finaliza com laser Não, não finalizou Droga Cacofonia Mata Pronto Pronto Matou Caramba Tadinha da Arete Vamos pegar os baúzinhos aqui Um acessório de xerife Legal Pro nosso... Cara, acho que eu vou tirar o alienígena do grupo, né? Ele não tá sendo muito útil Porque aqui tem muito orgânico Quer dizer, aqui tem muito robô, né? Vamos lá Last resort Xerife Arrest pode ser reutilizado Legal Mas peraí, deixa eu ver aqui o negócio Ele tá usando a parada de xerife Mas eu queria outra coisa Eu acho que o ailment bane nele vai ficar bom Ou lucky Vamos botar lucky Um xerife Agora o Finn é um xerife sortudo Deixa eu ver os talentos do desgraçado Só pra eu ter uma... Beleza, é fogo, é não sei o que É pedra, é ferro Vamos lá Oh, esse aqui é o robô que a gente... Ah, isso é uma nave Essa nave alienígena parece ser muito mais avançada que a nossa Eu duvido que nossas armas poderiam machucar... É... Causar algum estrago nela Vamos esperar que a API não queira reativá-la Maluco Crédito, pra cá não tem nada Ainda bem que eu vim aqui pra pegar dinheirinho Vamos descer aqui Ok, uma arma nova pra Alissa Eu não sei se essa arma é boa, sinceramente Física, HP... Vamos ver aqui Inspire All A habilidade Inspire Ela pega em todo mundo? Ok Parece que é boa Vou usar Só pelo bônus O bônus do Inspire parece bom Nossa Que lugar... Diferente Vamos lá Cobra Fire Não deu de exame em ninguém Vamos ver aqui o negócio Bate ali Robô Toma Nossa senhora Deu muito dano Tô começando a ver as habilidades que dão mais dano aqui Arrest Pronto Tomou desarme Se fodeu Vou usar o Aibin Deixa eu ver um negócio aqui Aret Eu vou te esconder deles Vamos ver Cacofonia Caramba Dá muito dano Cacofonia forte é demais Inspire em todo mundo Eu só aumento o dano do grupo inteiro Raio Toma Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou usar o Entrench aqui Vai Cura Aret Próximo programa Eu vou usar O Ácido Deu bastante dano Vamos lá Cover Fire Deu desarme nos dois Eles vão bater menos agora Música da dor Eu não sabia que esses bichos usavam dois elementos Toma Acho que acabou Finaliza agora com foguinho Olha Tá um pouquinho melhor os personagens Deixa eu só mexer aqui nas habilidades do Finn Eu não quero que ele ataque tanto assim Eu quero que ele dê o Arrest Eu quero que ele dê o Combust Eu vou usar o Impending Doom Deixa eu ver uma parada aqui O desarme é bom O Defensa Extensa é ruim Eu não vou mais usar a habilidade de defesa Eu vou usar só a habilidade de dano Energy Wave Ele vai ser um tanque Que só tem HP Na real, pera aí Chute Second Wind É a cura dele Mas eu precisaria de outra parada Suporte Acho que deixa a cura, vai Nossa Olha o que tem aqui Aqui vai ser complicado Vamos lá Aumenta o dano Se todos os aliados Estão com a vida alta Vamos ver Não deu dano nenhum Era pra dar um dano bom Mas Simplesmente Não deu dano nenhum Vamos lá Estuna o grandão Porque ele parece ser o mais ignorante Os grandões São sempre os mais Ignorantes Ou eu posso usar um programa Agora aqui De água Trench Quatro mil Pronto Na fuça Pronto Desarma todo mundo Perfeito Maravilhoso Maravilhoso Perfecto Inspire Eu vou explodir alguém Cara Ai bem Ó Eu vou explodir alguém aqui Vulnerável Funciona? Funcionou Vai lá Inseto Cacofonia Bum Morreu Eu avisei que eu ia explodir Eu ia explodir um de vocês Não avisei Ah Vamos lá The bug Próximo programa Dá mais dano Ah Vamos Vamos dar Impending doom Próximo turno Eu vou dar um dano Fudido Mas eu vou morrer Com esse personagem aqui Não adianta nem tentar curar Deixa eu usar Esse buff aqui Pra ele dar muito dano Eu fiquei curioso em saber Como é que funciona Impending doom Aparentemente ele vai se matar Mas vai dar um dano Insano no inimigo Tô doido pra ver Como é que é essa porra Ah Ok Aparentemente ele Aparentemente ele Ele dá delay Ele Acho que ele dá delay No ataque E depois fica Desperado Essas esferas de energia São imensas E ainda assim A nave A nave não tem poder É quase como se elas Estivessem sendo Trancadas Sim Esse deve ser o caso E o que estaria fazendo isso Eu imagino Deixa eu ver um negócio aqui Ah Ele ganha Ele ganha Ele ganha muito dano Ele ganha Physical Quando ele usa Essa porra Eu não vou usar isso não Tira essa merda Vou colocar o Flouch Shot Que eu dou mais dano Se eu tiver com a vida cheia Espera É vida cheia mesmo Ok Eu queria enfrentar Pelo menos um chefão Nesse vídeo aqui Cosmo Shield Deixa eu ver Meteoro Cometa Buraco negro Olha Isso é um escudo De Mago Meteoro Cometa Deixa eu colocar No No B-Side Meteoro Cometa É um dano Bom E nesse aqui Eu vou colocar A habilidade Tipo Crush Que é Titã Pronto Mega Bash Crédito Pra caramba Ok Eu não sei se eles são robôs Ou monstros Né Acho que eles Podem ser Nenhum Nem outro Vamos colocar Organic Bane Vamos lá Acho que eles são orgânicos Né Uma mistura Pure Evil Flicker Fall Acho que eles são Espectros Também Né Cobra Fire Desarme no grandão Cura Eita 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 Beleza Deu pouquíssimo dano Na gente Você tem que morrer Meu amigo Não dá pra deixar você Vivo não Vou ativar o YB Deixa eu ver Eu vou esconder Eu vou esconder a arete Eles querem matar a formiga Cara A formiga é muito forte Eles sabem Eles sabem o que tá Por vir Aqui Eles sabem o que eu vou fazer Com eles Vamos ver Ah o gêmeo Esse daqui Você não vai dar dano em mim Não Cusão Cacofonia Pronto Hit Kill Maluco Tem que ter ódio no coração Galera Não pode ter pena Não Tem que ter ódio no coração Fraqueza contra fogo Agora Vamos dar Arrest nele Não funcionou Droga Ele tá apanhando Duas vezes Drown Vamos lá Ácido Acho que eu vou usar O programa aqui Incinerar Nossa senhora Tô começando a gostar De ter a arete No grupo agora Com essas habilidades dela O que que é isso Doido Que lugar é esse Cara Ah o estilo Tá ali no meio O cara Vamos salvar Parece que vai ter chefão Aqui Você chegou Mas é tarde demais A nave já foi reparada Ela Ela tá faltando poder Então eu vou Alimentá-la com sua força vital Ele ficou completamente louco Vamos acabar com ele rápido É hora de mostrar pra você Meu verdadeiro poder Caralho Já começa batendo A arete já tá Mas ele é o que esse Filha da puta Ele é robô Ele é o Steel Prime Ele evocou o monstro Pro DNA dele Ele ficou assim Ok Maluco Ah Dá pra curar Eu vou dizer que dá pra curar Ele não é robô Então Nenhuma dessas paradas Aqui vai funcionar Será que dá pra desarmar? Não Ele não toma nenhum desarme Nem nada Será? Vamos dar um Inspire Eu vou fazer O IV Vamos tacar O Shield Breaker Nele Porra Formiga Não vai dar pra fazer Vamos ter que dar o Digest Não deu pra Não deu pra Causar Nenhum Debuff Nele Ele não toma Debuff Desgraçado Mutação Eu quero que você tome Mais fraqueza Agora ele é fraco Contra fogo também Interessante Arrest Deu desarme Eita Ele aumentou o dano dele Mesmo com desarme O cara é muito forte Vamos ver Toma 7 mil Caralho Flawless Shot Será que dá muito dano? Vamos ver 3 mil É pouco Vou dizer que é pouco Cura a menina Que tá apanhando Desde que começou a luta Ela tá dando Dois danos seguidos No bicho Você recupera Debug Próximo item Próximo programa É mais forte Esconde a mulher Escondam as mulheres Vai tomar 1 2 Aura Aura da heroína De novo Viva la revolucion É muito difícil Vou dar o Arrest nele Não funciona Que loucura Cacofonia Não vai ajudar Vamos ver 10 mil Cacofonia Deu um dano bom Foi ruim não Boa Estunei Eu não tô acreditando Que eu consegui estunar Ah Não acredito Vamos lá 19 mil Matou Maluco Agora é a sua Força vital Cusão Derrotado por ela Depois de todos Esses anos Eu queria criar Um mundo melhor Quem sabe O que ela vai querer Não Eu não vou te dar A satisfação Do golpe final Adeus Ah lá Mano Quem sabe O que ela vai querer De fato Arete Ele foi um tolo Você sabe Não dá pra duplicar O artefato Lumina Do que está falando Eternidade Não é Não é uma mera nave Mas um receptáculo Dos deuses Ilumina É o seu coração A API Você Eu Somos todos Peões No jogo Da eternidade Tudo para nos trazer A esse ponto A eternidade Se repara E o coração Retorna Agora Devolva O artefato Lumina Arete O que eu estava dizendo Você ficou louca também Um pesquisador Em Romu Eu sou mais velha Do que pareço A única sobrevivente Com um pouco De Lumina Infundido No meu drone Eu consegui Influenciar Os outros Eu rapidamente Achei seguidores A Astria Foi formada Sobre minha direção O que? Ela criou a Astria Mas tais coisas Eram distrações A eternidade É o que importa Somente o artefato Lumina Pode sobreviver A eternidade Então devolva Lumina Tem manipulado você Esse tempo todo Volte pra nós Psybe Encontrou uma maneira De bloquear o sinal Nós vamos te curar Sim Psybe Criou um escudo Um escudo Para a mente Mas Lumina Tem outros poderes Araomai Ela é macumbeira Alisa Acorde Me traiu Doido O que aconteceu? O artefato Lumina Começou a nos atacar De dentro Da sua bolsa A Rete Roubou o artefato No meio da confusão E correu pra nave Ei pessoal Desculpa interromper Mas o asteroide Tá instável Eu vou entrar Por uma extração Imediata Aguentem Caramba Ela traiu a gente Filha da puta A Rete Traiu a gente O artefato Olha lá O asteroide Não acredito Então foi isso Que aconteceu O que eu te falei Eu sabia que A Astra era má A Rete Brincou com a gente Esse tempo todo E ela agora Tem o fragmento Do artefato Tava no drone Dela esse tempo todo Será que eu fui Influenciado Quando eu me juntei A Astra Não se preocupe Com isso Eu sei que Aquele pouquinho No drone dela Não deixou Muitos efeitos Exceto Na própria A Rete A proximidade Dela Tantos anos Deve ter Aos poucos Manipulado A mente dela Distorcido A mente dela Então Quando nós Chegamos Naquela nave Alienígena A eternidade De qual ela chama Empurrou ela Para o abismo Discutir os motivos As razões É ok Mas agora Precisamos Agir Você está certo Tenho certeza Que não temos Muito tempo Antes da eternidade Atacar Eu não sei Se algum De nós Vai sair Vivo Mas precisamos Nos infiltrar Na eternidade E desligar Antes que Desligá-la Antes que Ela cause Mal Se qualquer um De vocês Não está disposto A ir nessa missão Eu não vou culpá-los A chance de sucesso É mínimo Mas nós Não temos escolha Se não atacarmos Logo Pode ser Tarde demais Muito tarde Para nós E muito tarde Para a humanidade Estamos com você Alissa Nenhum de nós Vai Vai recuar Esse deverá ser O maior O meu maior momento Tudo deverá Todos deverão Conhecer o nome De Clark Eu estou assustada Eu não tenho vergonha De dizer Mas Eu cheguei até aqui Eu não vou desistir Uma nave gigante Com computador gigante Minhas habilidades De hacker Podem Podem derrotá-la Fácil Não se preocupe Eu nunca perdi Um caso E eu não planejo Começar agora Primeiro dia Na força E eu fiquei Enrolado Com tudo isso É melhor eu conseguir Uma promoção Quando isso acabar Meu povo Será vingado O artefato Lumina Não vai tirar Mais vidas Sobre minha Supervisão Enquanto for pago Eu estou dentro Todos nós Acreditamos em você Alissa Não duvide de você Por um segundo Podemos fazer isso Obrigada Caralho Que episódio Foda Da porra Velho Caralho Vamos Eu vou finalizar Por aqui No próximo vídeo A gente zera Esse jogo Ou faz As side missions Que agora Vai liberar mais Cara Que episódio De foda Fui